Bom pessoal, nós vamos falar agora um pouquinho do tronco de contenção individual É um equipamento usado para restringir os movimentos dos bovinos O que dá mais segurança Em geral, tem-se nesses troncos de contenção uma estrutura chamada pescoceira Que é para imobilizar a cabeça desse animal Para definir o modelo de tronco de contenção a ser comprado Tem em conta os manejos mais frequentes E dê preferência a equipamentos com sistema de acionamento mais seguros E que demanda menos esforço do vaqueiro Os apartadoros é uma estrutura que serve para separar grupos de animais De acordo com as necessidades Tem um formato octogonal com 4 metros de diâmetro E geralmente, pessoal, ele tem 6 porteiras Tem um apartador em linha Caracterizado aí com corredor Dependendo do tamanho do animal Também tem de 2 a 4 porteiras laterais Tem um apartador aí de canto Que oferece apenas 2 possibilidades de apartação Vamos dizer aí, direita e esquerda, né Temos aí o embarcadouro Que é a estrutura do curral utilizada para o embarque e desembarque de bovinos Em geral, é um corredor com a rampa Que permite que os animais alcancem o piso, né Onde é de carga E que desçam durante o desembarque As laterais do embarcador devem ter altura mínima de 1,80 E devem ser fechadas para o animal não se distrair Um exemplo aqui para vocês Na lateral e de frente As estruturas que esse embarcador precisa ter Certo? Está aqui E tem o pátio de manobras É a área de acesso de veículos Que vão chegar até o embarcadouro E tem que ter boas condições de manobra, tá Pessoal, desses veículos Temos outras estruturas também Que são essenciais Como banheiros, laboratórios Sala de armazenamento de medicação Certo? E também disponibilizar banheiro no curral Certo? Não se esqueça que é mais fácil Realizar um bom manejo Quando se trabalha em um ambiente confortável Limpo e organizado Piso do curral também é muito importante Tem que se evitar isso daqui Essa lamaçal, essa anarquia aqui Então, o piso do curral a ser usado Deve ser feito com cuidado Piso escorregadiz com excesso de lama Dificultam o trabalho Certo? Então, isso é problema de drenagem Excessos de animais Durante um grande tempo Falta ou falha de manutenção E o excesso de chuva Lógico O piso do curral aí Para não virar lama É recomendada a captação da água da chuva A gente faz uma calha aqui E capta essa água da chuva Para não virar lama E também a realização de manutenção periódica Para evitar a formação de buracos Antes de iniciar a reforma de um curral Pessoal A gente avalia o custo Vamos colocar que eu tenho um curral E ele está uma bosta Eu preciso reformar ele Será que compensa? Não é mais fácil jogar tudo fora E começar de novo? E aqui, pessoal Para reformar um curral É um exercício De identificação de pontos críticos Se você tem um curral ruim Você analisa esses pontos críticos Será que compensa? Então, está aqui o que deve ser observado Identificar pontos críticos São potencializados pelo manejo inadequado Quanto pior é meu manejo Mais o que é ruim Fica a mostra Certo? Aqui são 32 passos Para avaliar O planejamento e a construção de um curral Eu não vou ler todos, lógico Mas eu espero que vocês leiam Olha, são 32 Isso aqui é muito importante Só que não vem o caso Eu ficar falando isso aqui Para vocês o tempo todo Mas é só para vocês saberem Que existe Obrigado 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 Obrigado.